Um bom show a todos vocês, bem-vindos a Magic Room, bem-vindos a Illusionland Obrigado por assistir! 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 Você é mágica, a outra também. Vamos ver o que acontece. Tomara, toma de sério. É raro, né? Rodine começou a... O que foi, minha filha? Por que aquela linda? Vem, vem, vem. Eu batei a asa com a mãe, olha. Tadinha. Eu comecei aprendendo mágica aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade com 14 anos de idade eu era um membro da Associação dos Mágicos de São Paulo. Depois eu fui pro mundo, o que que foi? Tá tudo ok? Tá. São bem tratadas, viu gente? Dou vitamina todos os dias. E me encantei pela arte mágica, depois eu fui pro mundo, me encantei... encantei as pessoas pelo mundo fazendo mágicas e é o nosso propósito encantar todos vocês, né? com arte mágica e... e é isso, né, Cláudia? E a gente queria fazer um número, né, pra... Ah, a gente gostaria de finalizar já que nós estamos em clima de olimpíadas. Eu sei que o Brasil não tá lá essas coisas, né, gente? Vamos desempenhamos, né? E... Vamos lá? Ok? Vamos lá! Música maestra, se vou play... Não tem coelho... Não tem coelho... Não, a própria... A própria música, qualquer música... É, pode ser, não precisa ser... Só pra finalizar aqui... E é isso... Obrigada pela presença de todos vocês... Eu sei que tá friozinho... Muitos ficaram lá vendo a Olimpíada, né? Obrigado mesmo, gente! Aprecie sempre a mágica... Porque a mágica é a rainha das artes... E nós precisamos de vocês... Pra nos prestigiar, tá bom? O Brasil está meio atrasadinho... Mas nós chegamos lá, né? E a mágica não é só para as crianças... É pra adultos e pra todos, tá bom? Um beijão... Good night! Você vai fazer o Passos de Março... Música... 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 A CIDADE NO BRASIL